A Ideal Veículos está presente em Santa Catarina e Paraná e com entregas em todo o território nacional. Atualmente conta com 8 lojas físicas e mais de 500 veículos em estoque. Opções em vários segmentos, como motos, hatches e sedãs, SUVs, caminhonetes e caminhões. Quer comprar com garantia e segurança? A Gigante do Oeste é o lugar certo para você! Legenda por Sônia Ruberti